O amor é filme Eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica Da felicidade, da dúvida, a dor de barriga É drama, aventura, mentira, é comédia romântica O amor é filme Eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica Da felicidade, da dúvida, a dor de barriga É drama, aventura, mentira, é comédia romântica Um belo dia a gente acorda e um filme passou pela gente E parece que já se anunciou o episódio 2 É quando a gente sente o amor se abuletar na gente Tudo acabou bem, agora o que vem depois O amor é filme Eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica Da felicidade, da dúvida, a dor de barriga É drama, aventura, mentira, é comédia romântica É como eu sei o que vem depois